Quem é empresário, empreendedor, sabe que o apoio de uma entidade organizada é fundamental. Afinal, compartilhar experiências e network com profissionais que têm anseios parecidos é enriquecedor, né? Em Brusque, a Associação Empresarial, que também representa os municípios de Iguabiruba e Botoverá, fortalece as atividades do setor. Pra gente entender como é que funciona um pouquinho esse apoio, a gente tá recebendo ele, nosso querido Marlon Sassi, presidente da Associação Empresarial de Brusque, Iguabiruba e Botoverá. Boa tarde, tudo bem, Marlon? Prazer em te receber aqui. Oi, boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui na NDTV e poder trazer um pouquinho desse conhecimento e desse prazer do associativismo. Eu estou como presidente da Associação Empresarial de Brusque, estou na associação mais de 30 anos e agora a diretoria, que são 21 membros, me convenceu a fazer esse papel de presidente. É muito bom e a CI, com 89 anos, tem uma representatividade muito interessante, então a gente pode conquistar bons avanços pra nossa sociedade, principalmente as três regiões. Com certeza, né, Marlon? A Silva tem o propósito de fortalecer o associativismo, não é mesmo? Sem dúvida. Hoje nós somos 26 núcleos setoriais, representamos praticamente todas as demandas do município para as empresas e conseguimos fazer com que esses núcleos façam ações que tragam tudo o que as empresas precisam para se desenvolverem na nossa região. Temos várias lutas, né? Uma em especial, a Contempla Itajaí também, que é a nossa barragem de Botoverá, que com essas cheias todas, né, a gente está conversando muito com o governador, com o auxílio de deputados, né, como o Carlos Humberto, como o nosso secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, né, os prefeitos junto conosco, para que depois de 14 anos de luta, essa nossa barragem, então, consiga ter um fim feliz. Todos na torcida, né, Marlon? Todos na torcida. Marlon, e hoje quantas empresas fazem parte da entidade? Nós somos em aproximadamente 800 empresas, né, um PIB altíssimo da região, e com essas, há 30 anos atrás, nós buscamos na Alemanha uma forma de conseguir representatividade junto às empresas. Então, ali que surgiram os núcleos setoriais. Eu venho do núcleo setorial de panificação, né, eu tenho empresa no ramo de panificação, a Sassipan e Brusque, e foi o primeiro núcleo setorial do estado de Santa Catarina. Fizemos intercâmbio com o Munique, levamos empresas de todos os portes, né, pequenas, médias, maiores, né, para Munique, para a IBA, a maior feira do mundo de panificação, assim como outros núcleos setoriais também que são bem representativos. Promovemos viagens internacionais, um network, e tentamos fazer com que a gente traga para a nossa região qualidade em produtos e serviços. Boa, coisa boa. Omar Luiz, eu quero saber um pouquinho das mulheres, como as mulheres estão infiltradas com a Siv. Tem muita mulher nesse meio também? Olha... Está crescendo, né? É incrível, assim, né, eu venho de vice-presidente da Rita, né, Rita Conte. Nós estivemos, então, dois mandatos, quatro anos, e a desenvoltura, né, da Rita é surpreendente, além das outras mulheres que estão, mas eu posso usar a Rita como, né, alguém que pode ser um case de sucesso, né? A Rita hoje está caminhando, né, já foi eleita vice-presidente da FASISC, deve pegar uma caminhada, e para nós, sempre muito bom, né, que a gente tenha uma ligação muito forte com a nossa federação. Mandar um beijo para a Rita, agradecer a todo o pessoal de Brusque, que eu tenho um carinho gigante, né, que nem cabe no peito. Marlon, quero te agradecer, muito obrigada pela visita, quem quiser conhecer um pouco mais também, quem quiser se associar, como faz? É, isso é muito importante, assim, hoje nós somos 800 empresas associadas, né, Temos demandas muito fortes, como essa da barragem, mas temos também a interseção do trevo, né, que é tão doído, né, da Antônio Rairo com a BR-101. E quanto mais robusta essa representatividade ficar, mais a gente pode caminhar perto do governo para que ele venha. O nosso site tem toda a explicação, né, o site da CIBR, né, a CIB, tem toda a explicação como se associar, e um detalhe, assim, esses 26 núcleos setoriais fazem com que os nossos associados, 70% participem efetivamente de dentro da nossa associação empresarial. Isso é muito bom, né, às vezes a gente se associa a alguma coisa, bota o nome da gente lá e não aparece, né, Mas ali não, são benefícios claros para todas as empresas. Sem contar também cursos e treinamentos que vocês encontram através da CIB. Marlon, muitíssimo obrigada, até a próxima, viu, foi um prazer receber você e deixar bem claro aqui, ó, NDTV abraçando o Brusque, que está sempre presente, nossa equipe de jornalismo, inclusive, está todo dia, Brusque, viu? Todo dia, e eu também estou sempre lá, adoro. Obrigada, tá, Marlon? Eu que agradeço. E vou tomar um cafezinho lá, viu, vou tomar um cafezinho na sua sepana. Vai sim, vai sim, Brusque é muito bom. Sim.